A gente fala agora da oitava edição da Semana Nacional de Conciliação, que segue a todo vapor país afora. Vamos conversar agora com a repórter Carolina Chaves, que traz pra gente uma parcial do número de conciliações já feitas pelos tribunais. Oi Carol, boa tarde. Boa tarde Fred, boa tarde a todos. Olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, afirma que a conciliação já é uma tradição do judiciário. Uma ferramenta no site do Conselho Nacional de Justiça divulga em tempo real os números da conciliação que começou ontem. E já foram realizadas quase 24 mil audiências e isso significa quase 54 milhões de reais já homologados pela justiça. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange três estados e o Distrito Federal, na Semana Nacional de Conciliação do ano passado, realizou mais de 4.500 audiências. de conciliação. Agora, esse ano, a estimativa para 2013 é dobrar esse número. Vamos ver na reportagem. Dona Osvaldina enfrenta uma situação complicada. Ela sofre de pancreatite aguda. Já passou por cirurgias, desmaia com frequência e é diabética. Com tantos problemas, o jeito foi parar de trabalhar. Ela chegou a receber o auxílio doença por dois anos, mas ficou aproximadamente um ano sem o benefício. Eu acho que nós brasileiros, nós temos um direito, temos que correr atrás dele, né? Você tem seus direitos trabalhistas, você tem seus... a gente que paga vários impostos. Por que eu não posso reivindicar um direito que é meu? Se eu trabalhei vários anos de carteira assinada, paguei, contribuí com o INSS, né? É para isso que serve, né? Mesmo com o parecer médico indicando incapacidade laboral permanente e total, Dona Osvaldina precisou recorrer à justiça para tentar resolver o problema, porque não encontrou nenhuma solução junto ao INSS. Ela tenta receber os valores atrasados referentes ao auxílio doença e busca a aposentadoria por invalidez. O desfecho da história de Dona Osvaldina e de milhares de brasileiros pode sair agora, na Semana Nacional de Conciliação. A campanha acontece todos os anos e envolve tribunais do Brasil inteiro. A ideia é que as partes cheguem a um acordo e que seja possível reduzir o número de processos judiciais. Na Semana Nacional da Conciliação do ano passado, só o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abrange 13 estados e o Distrito Federal, realizou mais de 4.500 audiências e 3.507 acordos foram feitos. Agora, em Minas Gerais, por exemplo, a estimativa é que mais de 2.500 audiências sejam realizadas. Em Tocantins, 1.019, no Maranhão, 1.100 e no Distrito Federal, há 1.500 processos pautados. A previsão é realizar 8.000 audiências nas 12 sessões judiciárias participantes, entre as 14 vinculadas. A expectativa da Juíza Federal que auxilia o núcleo de conciliação do DF é a de que, sobretudo, processos previdenciários, gratificações de servidores e danos morais devam ser solucionados essa semana. A conciliação é uma forma eficaz de solução de conflitos porque, além de abreviar a duração do processo, ela permite que as partes construam a decisão. Não é uma decisão proveniente de um juiz, da qual as partes não participaram. É uma decisão que foi construída por ambas e que, obviamente, será mais bem aceita na medida em que foi uma obra das duas partes. Precisamos, sim, levar para a sociedade, contar com a mídia a divulgação desse trabalho de conciliação, fazendo com que as partes possam efetivamente ter tolerância umas com as outras. Porque a judicialização de um muro de vizinhos, a judicialização de uma pequena batida de carro deve ser evitada. E a gente continua falando mais e também da importância da conciliação. Carol, um bom exemplo ocorreu há poucos dias lá no Rio de Janeiro, não é? Conta pra gente, que exemplo foi esse de conciliação? Isso mesmo, Fred. Esse exemplo ilustra bem a importância da conciliação, viu? O caso foi o seguinte, é no último sábado, no intervalo da partida de futebol entre o Fluminense e o Atlético Mineiro, o jogador do clube carioca de Guinho teria se desentendido com um torcedor. O atleta teria jogado uma bolsa de gelo no torcedor, que registrou a agressão no juizado especial instalado no estádio. No fim da partida, os dois foram ouvidos pelo juiz de plantão, que propôs a conciliação. Os dois de imediato aceitaram a conciliação, eles se desculparam e o torcedor até ganhou uma camisa autografada do jogador. Esse é um dos muitos bons exemplos da conciliação para resolver pequenos problemas sem a necessidade de chegar à justiça. É isso, Fred.